Quem é que eu sou de um dia? Já vai ter um dia hoje, já vai ter um dia em dia em dia Música Baça-te bravo, baça-te bravo, baça-te bravo Yardım, naqueles, basmati Música Baça-te bravo, baça-te bravo Yardım, naqueles, basmati Música Baça-te bravo, baça-te bravo Yardım, naqueles, basmati Música Música Amém. 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 Amém.